Hoje é dia 25 de maio, dia nacional da adoção. O ato de amor que se tornou direito civil em 1945. A comemoração surgiu no primeiro encontro de associações e grupos de apoio à adoção e tornou-se lei federal em 2002. Mas, para quem já está com os filhos crescidinhos, o que pode fazer de bom nessa sexta? Nessa sexta-feira, a orquestra Boca Seca faz o show do lançamento do disco Mega Balança, com várias participações especiais no Galpão 29, a partir das 10 da noite. No Boutique em Tá Na Hora, o pop rock da banda Humanos Por Acaso começa às 7 da noite. Em seguida, tem a banda Boca de Sino, a partir das 10 da noite, para animar. Aqui no Brasil, qualquer pessoa com mais de 18 anos que tenha condições financeiras e psicológicas pode adotar uma criança. Mas, para os crescidinhos e para os pequenos, o que a gente pode fazer para se divertir nesse fim de semana? No sábado, o projeto Café com Cinema exibe o filme cubano Morango e Chocolate. No auditório da Pote Livro, no Praia Shopping, começa às 6h30 da tarde e a entrada é gratuita. Na boate Peppers Hall, tem o lançamento do DVD Cretino, com a banda do Souto e diversos convidados. Para o domingo, temos a peça infantil com Nara Kelly, Caio Padilha. Em cada canto, um conto. Será no Teatro Alberto Maranhão, às 5 da tarde. E para quem quiser um início de semana mais agitado, no Páprica, em Punta Negra, tem show do compositor e cantor Zeca Brasil. Mas, se pensarmos bem, somos todos filhos biológicos, porque essa é a única forma de se existir, e adotivos, porque é a única maneira de se tornar, de fato, filho. O Agendão termina aqui. Tchau! 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 Obrigado.